Fala galera, beleza? Ronaldinho D.H. aqui com mais um vídeo de Brick Rigs pra vocês E galera, nós estamos aqui no mapa de drag Essa pista aqui nós não trouxemos ainda pra vocês É um circuito que faz a volta no mapa todo E nós estamos aqui com os caminhões do correio, galera, isso mesmo E nada melhor do que pilotar esses caminhões aqui do correio com os parceiros ali que estão pulando a cerca ali Então salve aí, Felipinho Salve Quem tá aqui deitado na cerca aqui? Salve 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 aí, Crome E galera, os canais dos parceiros aí da gravação vai estar tudo aí na descrição Não esqueça de passar lá, se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho E bora socar o dedão no like no vídeo Então vamos lá pro vídeo Encomendou as coisas aí, mano, segurança máxima aqui pra entregar, ó Isso aí Correio aqui, eita, peraí Aqui a gente protege a sua encomenda Se tombar, pode ter certeza que o caminhão tava vazio Fazendo a frente aí, que eu tô logo aqui a prazo Pode ir aí, gente Pode ir aí, pode ir aí Se for um acidente aqui Parece um lagarto com o pescoço torcido aí Dá, meu caminhão Calma, calma lá Bom, galera, vambora Vocês já estão se bugando, já, mano Colocar aqui em câmera a primeira pessoa aqui Tá difícil de ver, ó Eu acredito Eu tô puxando o bonde Nossa, que primeira pessoa aqui é? Você não vê nada Colocar em terceira pessoa aqui, galera Pra vocês ver o caminhão Eita, já morreu ali, ó Cidente, cidente Nossa, véi Vou Vou a carga pra tudo quanto é lado Calma, filipinho Sem frio lá, não, véi Eu tentei enfriar, não tem que frio, não Desvia Prade, para aí no posto de gato ali no imaginário, aí Ah, posto de piranga Posto de piranga Como vocês podem ver, aqui tem um posto de piranga, aí, ó É Vou na câmera de baixo aqui, ó Vai Vai, Ronaldinho, pode ir É bilada, assim Ela tá vindo sem freio, acelera, Ronaldinho É bilada, assim Ai, meu Deus, vai bater Tá na cola aqui, freio, não Nem freio, não Tô deixando o Ronaldinho passar aqui, ó Então vamos fazer aqui Filipe, já vem todo... Capotei Top speed, então Nossa, eu apotei também Pra trás lá, pra você ver Ele tem 24, né Ai, meu Deus, é o Felipe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai pra trás quando eu digo Não, não Nossa Não O Felipe Atravessou na frente do meu aqui Ai, meu Deus Quase, velho É muito... Bugado o respaldo esse jogo, mano Mas o jogo é bom Normal Calma, é que ele não vai alcançar os reis ainda Vocês estão na frente, mas não por muito tempo, né, Cláudio Restaura seu carrinho, Felipe, já tá tudo bugado aqui no rinho Sério? Ah Ah, mas deixa eu passar primeiro Travou aí Ai, nossa Foi mal, Ronaldinho Tá dois aqui na frente, dois lá atrás Meu caminhão apareceu do outro lado aqui, velho Você não sabe onde é que tá pior aí na frente e aqui atrás, velho É, tá complicado Vamos esperar eles, ô Ronaldinho Vamos Cabra de asa Ô, louco Cabra de asa mal sucedida Nada, filho Isso aqui pensa, deu pra ser ali no vídeo Depois eu vou olhar É Quebra de asa e é Ai, eu vi outra vi Eu ia falar pro Ronaldinho acostamento, mas não para no acostamento não Ai, não, 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 não Ó, galera, não entra no acostamento, hein Vou botar o caminhão Red Bull aqui Restaura ele pra ficar 100% pra não ter problema Ó, bicho pirueto Olha Pela primeira vez, gente Vambora Vambora que o campo tá em último Bora, bora Que eu tô chegando Pisa o pé aí, cara Agora a pista tá livre aqui pra mim eu tenho Ronaldinho perdeu a carga dele ali, ó Rolou Vai, fica complicado Ué Só vai Esse caminhão é uma bosta pra virar, hein De freio também é ruim, velho Só vai Ó a sirene, ó a sirene Tá chegando a carga, hein É o GQ, GQ, dá espaço, GQ Nossa, ela assinou, me fechou Calma, mano Me fechou Ó o Drift Ó o Drift Ó o Drift Ó galera, ó Ó a morte aí, ó Não, mano, nossa Pera aí, caminhão Pelo amor de Deus Ó o que a gente tem que fazer pra um doido passar Nossa O caminhão é quase uma quebra de asas sozinho Parece um liquidificador, caminhão do Felipinho, velho, olha Ó o meu aqui torcendo o pescoço Hoje é Ronaldinho rodou aqui, ó Galera, esse daí é uma das coisas que a gente acabou enfrentando aí nos gameplays, ó Não me fecha Felipinho, ó É o Peste Criador do jogo aí tá trabalhando pra restaurar aí Felipe, Felipe não me fechou, pode fechar Ronaldinho do outro lado Segredo andar sozinho aqui, velho Ó a minha carga, como é que ela tá aqui ambalangando com a tua Tem que rodou Ai Doe Ninguém para pra ajudar no acidente Nossa Opa Esse caminhão aqui tem oito marchas Esse caminhão do Felipinho aí tá esquisito Ai, olha lá É Nossa, mano Que negócio é esse, rapaz Descara assim, eu que eu tentarei Tô só na banguela aqui, ó Tô nem acelerando O Felipinho já tá dando os gato aí na pista Tô nada, porque eu tive que restaurar, mano Pra restaurar no mato e ficar bugado não compensava, né Felipe, abre aí pra eu passar Vou passar aí, cara Deixa eu ir pro outro lado, deixa eu ir pro outro lado, deixa eu ir pro outro lado É, agora eu já freiei, pode ir Tô só na banguela aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Comboi tá dando certo, comboi tá dando certo, velho Ai, meu Deus, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu parar aqui, mano O Felipinho tá estuprando o meu aqui atrás, mano Galera, foi só um acidente, só, mas... Só perdi um a pouco da tinta Restaura aí, Ronaldinho O presidente também é ali, Ronaldinho? Hã? Ai, está aí Olha esse Ronaldinho, trapaceou Ou não, será? Tá vendo o GQ, olha aqui O GQ, olha aqui O GQ passa atirando no fim, fi Bringa Ele é o tira É que aqui é SEDEX, fi, mano Hoje, né, Ronaldinho Entrega express Mas tô com o SEDEX 10 aqui atrás, aí Tem azeita amanhã, ó Ah, não, não GQ é o tira fina Ah, caga, ah, calma, GQ, não entra na pista Ô, Ronaldinho, Ronaldinho, Restaura aí, Ronaldinho Restaura aí, que tá bugado Ronaldinho veio igual uma... Aí, desbugou É só ele bater em mim Ronaldinho veio igual uma pipa, velho Na caga eu não paro de balançar, não, ô louco Ah, minha aqui também não, fi Cumprimenta aí, Ronaldinho Aí que vai Parou Ô, o caminhão vai reto A carga vai pros dois lados Olha o que que dá cumprimentar, ó Pô, Ronaldinho, tem outra poeira do meu caminhão aqui, velho Minha carga tá vindo de boca A carga dele tá no certo, não tá pausinho Nossa, tá muito bugado aqui pra mim, velho Ó, tendo uma laçada ali, ó GQ com o Felipinho Ah, tô vendo Ó, daqui de cima dá pra ver a pista de drag E aí, parceiro É mesmo? Opa Tá bom? É, não bate não Ele dá uma fechada em mim ali, ó Ô, calma, você vai ser atropelado Se vai ser atropelado Se vai ser atropelado Se vai ser atropelado Se vai ser atropelado Vou largar os cestudos pra trás aí Ligar a sirene aqui pros caras pensar que é a polícia Ó, GQ Ó, GQ GQ tá bugando Tá bugando É Drift Ah, meu Deus Ah, Felipinho Não Bugou tudo O GQ começou do nada a bugar pra mim, mano Mas eu sempre vi na dor de bater em mim Ô, louco Eu tava lá na frente Como é que eu bati no C? Você tava do meu lado Abre, 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 abre Ai, meu Deus Aí Tá do meu lado Não tava, Cron Tava do lado do GQ Vão largar ali Nossa 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 Cortar caminho O GPS tá mandando eu ir por aqui, cara Ó, tem um caminhozinho aqui, ó Volta aí, Ronaldinho Nossa, pera, pera, pera Pedrinha de terra aqui, ó Deixar a estrada de terra aí Breca, breca, clome Breca, clome Ô, louco Pra adiante esse aí Vai descer escaneiro Vai descer aqui, vai descer aqui Restaura, Felipinho Restaura Tô chegando Ó, vai descer a estrada de terra ou não vai? Vamo, calma Eu espero o Ronaldinho chegar Pode ir, né? Ah, tá bom Aqui? Pode Devagarzinho aqui Ronaldinho brotou aqui, ó Restaura o Ronaldinho Ai Ó, cuidado, tem uma Como é que vai? Nossa Esse caminhão, se você virar ele muito Tinha os giros no ar, ele não volta Mano, a estrada é pior do que o Nossa, aqui tem que descer sem frear, hein Ixi, acabou a pista Ai, meu Deus Vai pra direita aí, ó Passa pra cima da pedra aí, ó Vai na direita, isso aí Essa pedra comeu um pedaço do meu para-choque aqui, mano Nossa, o caminhão vem deslizando lá de cima Ei, ei, ei Ai, meu Deus Ai Ai É isso No freio Não 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 Nossa Meu caminhão tá em L, mano, ele não sai disso Meu travou aqui também Vê jeito Ah, aqui não vai, não Só com... só no peso do caminhão aqui, ó Ui Ah, tem neutro aqui desse caminhão embora Vamos lá de pegar na direita aí, Felipinho Direita, Felipinho Direita, Felipinho Ah, eu fui errado? Eu vou esperar vocês aqui Vai na direita aí, gente Ó, fi, meu caminhão faz drift em L, rapaz Vai vendo Verdão, Fred Nossa, mano Vocês viram o morrão que tem ali? Pois é, eu quero ver se vai subir Rapaz, vem Restaura de novo, Felipinho Ai Restaura de minha frente Claro coisa Coisa em querer É meio imprevisível onde ele vai... Tô passando, peraí Tô passando, filho Vou passar, vou passar, tô freando Pé na tábua, parceiro Pé na tábua Caminhão do... Caminhão do correio sabe qualquer coisa, fi Nossa, mano Mas é que é né Nossa Viu? Viu? Aiiiii Que pior embalo aqui, mo Que pior não Nossa, mano Uhuuu Nossa, mano Peraí, peraí Suruba de caminhão, hein Aí, mano Ó, não precisa restaurar meu caminhão Nem eu Moleque Nem eu Nem eu Uhuu Galera, ó Vocês viram aqui com os... O pessoal do correio tem que enfrentar, mano Faça um encomenda chegar na sua casa aí, seu videogame, seu celular Por isso que às vezes as coisas chegam danificadas, né Mas, né, quase sempre não chega É dia 27 que alguém vai me mandar aí, acredito eu Ui, é dia 27? É Ah, foi mal, foi mal, foi mal Nossa Tô chegando aqui já no fim do... Deu tempo de frear, não Deu tempo de frear, não Comboio aqui Ai Ó, Felipinho, não deu tempo de frear, não Ó, Felipinho, acelera É Eu tô lá na frente, tem peça passando por mim aqui Nossa É que o negócio foi feio Vem O negócio foi feio, Chrome Foi complicado, realmente, Chrome Vou pegar a estrada de terra aqui e vou subir no mundo Valeu que vocês No meio, Ronaldinho, valeu Passa no meio, entra no meio, Ronaldinho Que jeito, cara Ai A capoeira Valeu Ai Não, vira Calma Onde você tá indo, Chrome? Estou na estrada de terra aqui São as cargas capoeiristas aí É É Estrada de terra aí na frente, Felipinho Direita, Felipinho Direita, Felipinho Direita, Felipinho Passou direto Estrada de terra aí, ó Pega aí Pega aí Vamos subir o morro aqui A entrega lá na topa do morro Ai, meu Deus Estou vendo pelo meio da grama aqui na loucura Só nas quebra de asa, monstra Tô vendo isso aí Top speed aqui, hein, galera Tá 123 por hora cravado aqui, hein, Ronaldinho Tá quanto aí? 123 Ai Nossa, do... Ronaldinho, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, ó Oh, Felipinho Pelo Deus Nós já passou ela Tem um atalho aqui, ó Tudo pra não usar o freio, Chrome Acabou a pista, só morro Ai, meu Deus Opa Nossa Subiu ali Ai Vai subir, vai subir, vai subir, subiu Vai subir, vai subir, subiu Probleminha Cheguei Ô, Clome, cadê os meninos, Clome? Não, rapaz Você não quer esperar, então? Você não quer esperar eles, não? Ai Estão chegando Eita, Clome, que que foi isso, rapaz? É o Clome É um pequeno problema, mano Caralho, na topa do morro Sobe o caminhão Os comentários, mano A gente lê os comentários Já tem gente que chama o Chrome de Glome É, Glome Chome Chome ele de todos os nomes, menos Chrome É Glome Clome Cone Glome Só não chamam ele de Internet Explorer, nem Firefox É, Firefox É Aí não, aí é ruim Me dá ruim Acho que o negócio é branco aí O meu não tá com a gente subir não, velho Caminhão Ai Ai O L aqui é bonito Ó O S do Senna aqui, ó Ah Tô indo no finalzinho já Ah Aí entrega aí no topo É, talvez Fazer o S aqui, ó Tornar o S aqui Ai Eita Vai travar o caminhão Nossa Tô chegando, hein Vai dar uma gorfada aqui Ó Tô chegando, hein Tornar o caminhão da uma travada Ah, moleque É, moleque É, moleque É, moleque Olha aqui, tem que fazer o S aqui, viu Olha aqui É, vai trapacear não, olha aqui Um buraco aqui, cara Tem que fazer o S aqui, ó, galera A valeta que vem Ai Tá quebrando o teclado aí, velho Tem um cara que tá... Suspeita que seja o Felipe Se suspeita Eu acho que sou eu Mas desde que eu... Eu não tô nem coisando Não tô nem apertando forte as teclas Nem nada Mas é o microfone, velho Oxi Achei que nós tava chegando Ó, lá, lá Mano Achei que nós tava chegando no topo Ô, louco Meu carro foi indo usando aqui É teclado ou é máquina de escrever? É teclado, velho Achei que nós tava chegando no topo do negócio É teclado, velho Achei que nós tava chegando no topo do negócio aqui É o mundo... Ó, o mundo é infinito Ó, o Zeki É, o Zeki trapaceou Não veio pela estradinha de terra E ainda ficou pra trás Olha que péssimo Que péssimo Que péssimo pro parceiro Até que já passei Cê cortou Cê cortou caminho Acabou aqui, ó Acabou o mundo Acabou o mundo Ai Acabou o mundo A partir de agora aqui, ó Passar a carga pra outra pessoa Entrega no fim do mundo aqui, ó É Não quiser ninguém entregar Vamos deixar aqui que a rapaziada do Correio vem buscar depois Como é que entrega aqui, ó Já deitei minha carga aqui, ó Ronaldinho Oi Minha carga tá descansando aqui já Só esperando Pra ser recolhido Galera, espero que o iPhone, o videogame de vocês estivessem aqui dentro dos nossos caminhões aí Porque os melhores transportadores aí, mano, ó Já vendo como é que funciona o negócio, né? É lógico Peraí, galera Eu não posso mostrar aquela carga voando, né? Ô O que que cê tá transportando aí, GQ? Ah Tô Só coisas eletrônicos aqui Ah Aqui também, mano G27zinho Monstro aqui, hein Eu não sei se vai chegar vivo Mas Vamos Vamos entregar aqui, ó Já era, ó Finaliza aqui, ó Cadê você? Contra aí Vai, vira, vira, vira Olha esse liquidificador Tira Tira Ô, meu canal tá travado, não é? Aê Ficou no pico do Jaraguá aqui, ó No pico do Jaraguá Cheguei Aê Nossa, mano Eita senhora Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Bom, galera, ó Mais uma entrega concluída aí O louco, o GQ está voando ali Tá encerrando o meu vídeo por aqui Não esqueça de passar nos canais parceiros Não esqueça aí de deixar o seu like Se não for inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho E é nóis Até o próximo vídeo E falou Tchau